Fala aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no seu blog Halé e trazendo mais uma notícia sobre retrocompatibilidade no Xbox One. Galera, estava rolando a votação, não sei se essa votação vai continuar, mas provavelmente acho que não, porque essa é a primeira impressão que a Microsoft quer ter e é o primeiro feedback que a Microsoft precisa ter pelo menos para dar o start na retrocompatibilidade. Estou falando de jogos pedidos, mais pedidos. E a notícia é o seguinte, quem saiu na frente nessa votação, inclusive eu até fiz um vídeo sobre essa informação um tempo atrás, passando para vocês o link de quem quisesse votar, inclusive eu votei no Red Dead Redemption. E quem saiu na frente galera foi o Call of Duty Black Ops 2. Na lista com 71.760 votos, Black Ops 2 acabou ganhando e ficando no topo de solicitação para retrocompatibilidade. O jogo da Treyarch, Treyarch, ou Treyarch, está na frente do Red Dead Redemption, como eu falei para vocês, por uma pequena margem, mas enfim, Black Ops 2 era muito bom, embora eu preferisse o 1, eu prefiro o 1 e o Modern 2. Enquanto que o Skyrim está na terceira posição para vir para o Xbox One na retrocompatibilidade. E a lista ficou a seguinte, em primeiro lugar o Black Ops 2, com 71.867 votos, o Red Dead Redemption com 71.528, o Skyrim com 63.376, o Call of Duty Modern Warfare 2 ficou na quarta posição, o Halo Reach ficou na quinta posição, com 57.961 votos, o Call of Duty Black Ops 1, com 49.875 na sexta posição, em sétimo lugar ficou o Guias of War 3, com 47.554, o Fallout 3 ficou na oitava posição, com 46.045 votos, o Code 4 Modern Warfare 1, com 43.164, e o Mass Effect 3 ficou na décima posição, com 38.264 votos. Eu não sei quando é que vai ser dado start para a disponibilização dos jogos que foram em votação, mas a gente está bastante ansioso, para a galera que já está conseguindo jogar alguns pequenos títulos aí, né, para retrocompatibilidade, já está podendo curtir. Como eu falei com vocês, como eu não tenho mídia digital e nem física, e eu ainda não estou aproveitando disso, né, mas assim que sair o Modern 2, provavelmente, aliás, com certeza eu devo trazer, eu devo comprar, eu devo adquirir. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu favorito, assim vocês ajudam bastante o canal do Blog Ralé aqui no YouTube, e espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo. Beleza, moçada? Para você que quiser me seguir na live do Xbox One, é Blog Ralé, e as minhas demais redes sociais estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ah, uma coisa que eu tenho pedido muito, sempre em todos os vídeos, me segue lá no Facebook, porque é um canal que eu tenho trocado muito mais ideia com a galera, respondido perguntas, e a gente tem interagido maior, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, moçada!